Lote 69, HB20 e 1414, sinistro pequena monta, recuperado o golpe furto, tá aí chassi remarcado, o incremento é de 500 e 500, 19 mil reais, oferta online, que ainda mais, 19 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 19 eu tenho, oferta online, 500, 20 mil, 20 mil reais eu tenho, 20 mil e 500 online, 21 online, 21 mil reais e 500 eu tenho, também online por enquanto, que ainda mais, 21 e 500 eu tenho, oferta online, uma, 21 e 2, 22 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole uma, 22 mil reais, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas é venda. Lote 73 em leilão, Siena Atrativo 1.4, 13 e 14, tá na tela. 12 mil e 200 reais, oferta online, quem ainda mais, 12 e 2 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 12 e 204 e 6 agora, 12 e 6 eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem ainda mais, 12 e 8, 13 mil na primeira, 13 mil eu tenho, é online, 13 mil entrou online, quem ainda mais, 13 e 200 também, online, 13 e 2 eu tenho, oferta e 4, 13 e 6 eu tenho, 13 e 6, oferta comigo por enquanto, 13 mil e 600 eu tenho, oferta, oferta auditório, não mais, dole uma, 13 e 6 eu tenho, oferta e 8, 13 e 8 online, 14 mil online, 14 eu tenho, oferta e 14 mil online, e se não mais eu vou vender, dole uma, 14 mil online, 14 mil reais, oferta online, e se não mais eu vou vender, dole 12 e 204, 14 e 4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e 6 voltou, 14 e 6 eu tenho, oferta comigo por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole uma, 14 e 6 eu tenho, oferta e 8, 14 e 8 eu tenho, oferta, oferta comigo por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole uma, 14 e 8 eu tenho, oferta auditório, se não mais eu vou vender, dole duas e 14 e 8, é venda, lote número, 75, Sonata, 10 e 11, em leilão, o incremento, é de 500 em 500, o acréscimo de 750 reais, referente a logística por conta de quem comprar, 31 mil e 500 reais, oferta online, quem dá mais, 31, alô, jacaré em QAP, 32 e 500, 33 eu tenho, 33 eu tenho no paredão, 33 é o i500, 34 aqui na esquerda, 34 eu tenho na esquerda, quem dá mais de 500 no paredão, 34 e 500, Sonata, 10 e 11, em leilão, 34 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta de 5 online, 35 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 35 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 35 mil reais, uma, 35 mil reais eu tenho, e 500, 35 e 500 eu tenho, oferta, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole uma, 35 e 500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole duas, é venda. Lote 77, tá na tela, direto do Tchan, é o jacaré, Banco Pã, vendendo, linha absoluta, o lojo de 2009, 9 em leilão, aí, 10 e 600 reais, oferta online, quem dá mais, 10 e 6 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 10 e 8 online, 10 e 8 eu tenho, é Banco Pã, vendendo, 10 e 8, 11 mil, 11 mil reais e 2 eu tenho online, alô, varé, 11 e 2 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 11 e 4, 6 e 8 online, 11 e 8 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 11 e 8 eu tenho, oferta online por enquanto, 12 e 2 eu tenho, online, oferta, direto de Curitiba, 12 e 200 eu tenho, não mais, e 4, 12 e 4 eu tenho online, 12 e 400 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 12 e 600 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 12 e 6 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, a Lumezã, é o Lodzim 77, linha absoluta, o lojo de 2009, 9 em leilão, 12 e 800 reais, oferta online, 12 e 8 eu tenho, 12 e 8 eu tenho, 13 mil eu tenho, 13 oferta e vou vender, dole uma, 13 mil reais, oferta online por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole duas e 13 mil reais, a maior oferta online é venda. Lote 84, Voyage, 14 e 15 em leilão, aí o filé, 15 mil reais, oferta online, quem dá mais, 15 e 2 eu tenho, e 4 e 6 na primeira, 15 e 6 e 8, 15 e 16 mil, e 200 eu tenho, 16 e 4 online, 16 e 6 também online, oferta, e 8, 16 e 8 eu tenho, oferta, oferta online, 17 mil, 17 eu tenho, e 200, Cavaleiro de Preto, e 4, 17 e 6 online, 17 e 6 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 17 e 8, 18 mil, 18 mil reais eu tenho, oferta, oferta auditório por enquanto, 18 e 2, 18 e 4 de pé, 18 e 4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 18 e 4 e 6 voltou, 18 e 6, 8, 18 e 8 online, 18 e 8 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 18 e 8 eu tenho, oferta online, meus, 18 e 8 cento, eu tenho, por enquanto, é lote 84, 18 e 8 eu tenho, vou vender, Doriuma, 18 e 8 eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole 2 e 18 e 8 cento, online, é vendar, lote número 94, Palio Fire Economy 1111, em leilão, tá aí, abrimos o pregão, 8 mil e 200 reais, quem confirma, 8 mil e 200 reais, abrimos o pregão, 8 mil e 200 eu tenho, 8 e 2 eu tenho, oferta e 4 e 6 também, 8 e 6 eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais, 8 e 6 eu tenho, oferta 8 e 8, 9 mil, 9 mil reais, é comigo, quem dá mais que 9 mil, 9 mil reais eu tenho, 2 e 4 no corredor, 9 e 4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 9 e 6 na primeira, 9 e 600 eu tenho, oferta, oferta auditório, é lote 94 na tela, 9 e 6 eu tenho, oferta auditório, 1, 9 e 6 eu tenho, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, dole 2 e 9 mil e 600, é vendar. Lote 99, Prisma Max, 2, 6, 7 em leilão, tá aí, 4 mil e 200 reais, abrimos o pregão, já tem oferta, 4 e 2 eu tenho, e 4 também, e 6 eu tenho, 4 e 8, 5 mil, 5 mil reais eu tenho, 5 mil e 200, 5 e 4 e 6, 5 e 8, 5 e 8 cento eu tenho, 6 e 2 e 4, 6, 6 eu tenho, 6, 6 é comigo, não mais, 6, 6 a oferta auditório por enquanto, quem dá mais, 6, 6 cento eu tenho, alô mesa, 6 e 600 reais, oferta e 8 online, 6 e 8 oferta online, 6 e 8 eu tenho, quem arredonda, quem 7 mil, arredondou, 7 eu tenho e vou vender, dole 1, 7 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole 2 e 7 mil reais, e se não mais, é venda. lote número 101, 1 mil e fine, flex 288, em Gleilão, tá na tela, 3 mil e 800 reais, oferta online, 4, 4 e 2 eu tenho, 4 e 4 e 6 também no corredor, 4 e 8, 5 mil, 5 mil reais é comigo, quem dá mais, 5 e 2 na frente, 5 e 200 eu tenho, e 4 e 6 agora, 5 e 6 eu tenho na esquerda, quem dá mais, 5 e 8, 6 mil e 200 é comigo, 6 e 2 eu tenho, oferta e 4 e 6 agora, 6 e 6 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 6 e 600 eu tenho, 1, 6 e 6 eu tenho, oferta e 8, 6 e 8 eu tenho e vou vender, dole 1, 6 e 8 eu tenho, oferta, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, dole 2 e 6 mil e 800 reais, e se não mais, é venda, lote 119, ix 35, 17, 18, em Gleilão, o incremento é de mil e mil, sinistro, pequena monta, recuperado e roubo e furtou, chassi e motor, remarcado, 56 mil reais, oferta online, quem dá mais, 56 mil, 56 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 56 eu tenho, oferta online, 56, uma, 56 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, e se ninguém mais, eu vou vender, dole 2 e 56 mil, é venda online. Lote número, lote 121, Logan, 13 e 14, sinistro, pequena monta, recuperado e roubo e furtou, chassi, remarcado, 13 mil e 800 reais, 14 mil eu tenho, oferta 2 e 4, 14 e 4 eu tenho, e 6 online, 14 e 8 online, chassi, remarcado, 14 e 8 eu tenho, 15 mil, 15 mil reais eu tenho, e 200 também, 15 e 4 online, 15 e 4 e 6 online, 15 e 6 eu tenho, 8, 15 e 8 eu tenho, é 16 online por enquanto, e 200 eu tenho, 16 e 4 e 6 também, 16 e 6 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 16 e 6 eu tenho, oferta online, vou vender, uma, 16 e 6 oferta online por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole 2 e 16 e 6, é venda online.